Alô, meus amigos, boa noite, boa noite, meus amigos. Gente, eu tava pescando hoje, né, no rio Araguaia, lá, e deu a sorte, peguei uns peixinhos, peguei quatro matrichãs, bonitas matrichãs, né? Aí, minha irmã tava lá, né, eu ia lá pra série, e me pediu, né, passei pra lá, mas amanhã eu volto, pegar de novo, vou pescar de novo lá, é muito legal. Gente, eu tô aqui na casa da minha irmã, né, aí eu tava lá em casa, certo, aí o meu cunhado ligou, né, falou assim, Antônio, onde você tá? Eu falei, tô aqui em casa, vou jantar. Não, eu tô fazendo churrasquinho aqui, né, tem, o meu irmão tá aqui do sul, né, e quer te conhecer também, né, aí, você vem aqui, eu falei, tô indo, ainda mais com churrasco, né, já que tô na casa dele aqui, ó, a casa muito grande aqui, né, gente, é o Sérgio Balestrini. Aí, né, os irmãos dele tão aqui, gente, e tá aí os irmãos dele, tá, os filhos dele também, né, é lá do sul, é, o povo lá do sul, gente, é, e lá que tá chovendo, hein, aí pra você ver, Nós estamos aqui na Barra do Graça aqui, né, gente, e eu tô aqui no Pontal do Araguaia, aí a gente tá aqui, ó, a minha irmã tá aqui, e esse aqui é o, o filho daquele lá, como é que o seu nome é? É Júnior. É o Júnior. Júnior. Júnior? Júnior do Perak. Júnior do Perak. Júnior do Perak. Júnior do Perak. Júnior do Perak, meu. É Júnior. É Júnior. É Júnior. É meu Júnior, aquele lá também, meu Júnior. Eu devo ter matado muito passarinho novo no ninho, né, pra merecer esses dois como Júnior aí. É bom demais. Gente, ela é do sul, né, e aqui é o outro rapaz, o seu nome mesmo, não é? É João Paulo. É o João Paulo. Isso aí. E essa é minha irmã, gente, a Carmeci, né? Oi, boa noite a todos. Então, e esse aqui é o meu irmão, é o que vendeu minhas galinhas. É, aqui é o meu irmão, que vocês conhecem eles. É, gente. Aqui eu não comia, eu vendi mesmo, e vendo de novo. É só levar lá pra casa. Então, é, aí ele vai viajar, né, e perguntou pra mim se eu pudesse deixar minha moto na casa dele, né, aí ele tá em boas mãos, né? Você teria coragem de deixar seu carro na casa do irmão deles? Se eles venderem meus galinhas, eu ia vender seu carro. Não é verdade? Aqui, esse é meu cunhado, gente. Olha, meu cunhado. Oi, tudo bom? Aí, ó. É o Sérgio Brestrini. Pois é, eu vim aqui, gente, a gente conversar, né, com eles um pouquinho, né? E eu tamo aqui no Pontal do Araguaia, sabe? E é em família, né? Mas é muito legal. Sabe? E aí, né, o que mais me animou aqui na casa do cunhado, gente, olha aqui o banquete. Olha pra vocês verem, gente. Olha aqui. Olha que legal. Olha aqui. Mas ele levou. Você vai comer? É, gente. É lá do sul. Eu vou comer, porque senão ele vai guardar. Eu conheço ele, gente. É. Vai comer logo que eu vou guardar mesmo. Vou dar pros gatos. Esse é meu cunhado. E aqui, esse é o irmão dele, né, lá do sul. Qual é a cidade do sul mesmo? É Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. Então, um abraço pra todo mundo aí do Frederico Bruçal, aí do sul. Frederico Westphalen. Frederico Westphalen. Será que manda um abraço pra nós lá? Um grande abraço pro futuro prefeito Frederico Westphalen, Orlando Girardi. Aê, pois é. Aí tá o cunhado, é o gerro, né, gente? Olha lá, ó. Isso aí. Os duro. Beleza. Temos aqui passando um pouco de calor, né, porque tá quente. Saímos do sul com seis graus, chovendo, frio. Aqui só cinquenta. E aqui quarenta e oito, mas tá bom. O importante é que tem cerveja e churrasco à vontade, isso que importa. Então, mas a chuva vai chegar aqui, gente. Nós estamos esperando a chuva, né, se Deus quiser, ela vai chegar aqui logo, né, gente? Aí o povão lá do sul, né, visitando aqui. Barra do Gaça, Aragaça, Pontal do Araguaia, né? E aqui ele tá na casa do Sérgio Balestrinho, no Pontal do Araguaia, né, minha irmã, né, gente? Aí, isso aí. É isso aí. Gente, um abraço pra todo mundo aí. Muito obrigado pelo carinho de vocês, né, pela amizade de vocês. E também as pessoas que entram no meu canal. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Antônio Augusto Lopes Quinã, né? Todos vocês são muito bem-vindos. Eu agradeço vocês por eu entrar na casa de vocês através do celular de vocês. Um abraço pra todo mundo. Que Deus abençoe cada um de vocês, né, gente? E sempre assim, aqui é ditado. O trabalho de vocês, por mais difícil que seja, é a alegria de um desempregado. E a sua casa, por mais humilde que seja, é a alegria de um sem-teto. Pensa bem, gente. Agradeça tudo por Deus, tudo que você conquistou e há de conquistar nessa vida. Com Deus na frente, o resto a gente conquista. Um abraço pra todo mundo. Antônio Augusto Lopes Quinã. Valeu! Valeu! Você não tem um boiado que eu tenho. É isso aí. Abraço pra todo mundo. Falou! Boa!